Agora, Emílio, fazendo uma pergunta que você falou, né? Ah, o Lula sempre agiu dentro da lei. Agora, é um questionamento meu. Dá pra gente dizer isso de um presidente que teve tantos escândalos de corrupção no seu governo? Deixa eu te falar uma coisa, Tiago. O presidente Lula foi acusado, sofreu uma acusação falsa de um ministro que corrompeu a justiça chamado Sérgio Moro e de um promotor escandalosamente parcial que foi o promotor agora deputado Deltan Dallagnol. Quer dizer, qual é a acusação contra o Lula que teve prova? Qual é? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Ah, se alguém do governo roubou, que pague por ele? Não o presidente Lula. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O presidente, ele teve a sua casa revirada pela Polícia Federal. Revirada, a casa, os aparelhos, computadores, o colchão, os armários, tudo. Você sabe o que encontraram na casa dele? Absolutamente nada. E lá, exatamente ao lado da casa dele, num outro compartimento, você tinha o arquivo presidencial. O arquivo, tudo estava lá, a Polícia Federal revistou tudo. Você sabe o que encontraram de ilegalidade? Nada. Absolutamente nada. E essa é a grande, vamos dizer, é a grande decepção, que eles tentaram criminalizar o Lula sem culpa. E é por isso que ele foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal. Foi inocentado porque o julgamento foi totalmente viciado, desde o começo. Desculpa, deputado Emílio. Tecnicamente, deputado Emílio. Eu fui um dos advogados dele, visitei ele toda semana na prisão. E eu conheço esse processo inteiro, do começo ao fim, você não encontra uma prova. Deputado Emílio, tecnicamente ele não foi inocentado, deputado. Tirar o Lula da disputa de 2018. Deputado Emílio, tecnicamente ele não foi inocentado. Houve ali a anulação dos processos. Descondenado, não é isso? Não, nem descondenado foi. Tecnicamente não foi inocente. Tecnicamente ele é inocente, por favor. Oi, 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 oi. Tecnicamente ele é inocente. Quando? Quem quiser que o acuse. Não, não, não. Não, não, não. Calma, calma, Eridio. Só pra Raquel falar. Não, tecnicamente... É, porque é diferente. A gente... Sim. E agora tá trazendo questionamento. Não, é a condição dele hoje. Tecnicamente, não houve uma sentença de absurdo. Solvição. Tecnicamente houve erros processuais em que a instância superior anulou os processos. Haveria necessidade, então, se tivessem provas, novas provas. Até porque a gente sabe que como delegado de polícia, as provas coletadas pela Polícia Federal não foram questionadas. Foram questionadas justamente as provas do Ministério Público. Porque nós, atuando como delegado de polícia, os presidentes dos inquéritos, a gente sabe que a gente tem que estar estritamente cumprindo a lei, a legislação. Raquel, me permita uma consideração, Raquel. Sim, deputado. Você sabe, como delegada, que a legislação penal brasileira é clara. Sabe? Todo mundo é considerado inocente até prova encontrada. Não, deputado. O problema é que não houve prova encontrada. Não, não, deputado. Eu discordo, deputado Emílio. Com todo respeito, eu discordo. Por quê? Porque, tecnicamente, houve uma anulação do processo. Não houve ali uma descondenação ou uma absolvição. Não houve nada disso. Ele não foi considerado inocente. Não, não, não. Não existe descondenação. Hoje ele é inocente. Hoje ele é inocente. Você, além de delegado, você é invulgada. Tecnicamente falando. E você sabe de uma coisa, Zé Mérico? Zé Mérico, só um minuto. Você sabe de uma coisa, Raquel, como delegada e como advogada. Sabe? Quando um processo só termina quando ele transita em julgado. E esse processo não transitou em julgado exatamente porque o órgão superior considerou todos os vícios lá atrás. Então, ele não foi declarado culpado. Ninguém é declarado inocente. Ele é declarado culpado. Eu tenho outra leitura interpretativa, deputado. Não, deputado. Eu tenho outra leitura. A minha leitura de interpretação processual... Qual é a situação do Lula hoje? Então, além de advogada, além de delegada, também sou mestre em direito. Também estudo... Qual é a situação dele hoje? Não, na situação do caso concreto ali, os processos que o incriminaram foram anulados. Isso, a situação do Lula hoje, ele não tem condenação, por isso que ele não tem... É inocente. Por isso que ele não teve... E quem não é condenado é o quê? Raquel, quem não é condenado é o quê? Nessa situação... É inocente. Não, ele teve os processos... Quem não é condenado é inocente, Raquel. Não, ele teve os processos anulados. Evidente.